O telefone toca e você logo atende. Mas e quando confunde a voz da pessoa que está do outro lado da linha com a de algum parente ou amigo? Pronto, isso é tudo o que o golpista quer. O que vem a seguir na maioria das vezes é medo e tentativa de extorsão. Com o Lucas, a tentativa de golpe foi feita por meio de aplicativo de mensagem. A má notícia é que os golpistas estão usando a pandemia para sensibilizar as vítimas. A boa notícia é que o professor foi confirmar se a pessoa que havia mandado a mensagem era ela mesmo. E aí percebeu que era um golpe. Aí a pessoa, isso, tem como você fazer o depósito do aluguel para mim? Estou te passando o número da conta porque eu tive que viajar e eu estou mandando o número da conta da minha sobrinha. Aí, ó, tá bom, dona Amélia, vou verificar aqui. Eu estou trabalhando, aí quando eu sair do trabalho eu encaminho. Claro que na hora eu fiquei meio assim, pensando e mandei o print para a proprietária de onde eu moro para saber que conta é aquela. Ela não conhecia, falou, Lucas, não encaminhei, claro. Não encaminhei. Infelizmente, com a pandemia a gente recebeu vários relatos de golpes aplicados via redes sociais. E na maioria das vezes eles pegam fotos de pessoas conhecidas através das redes sociais, colocam em um número qualquer e começam a fazer contatos com as pessoas próximas. Onde eles conseguem essas pessoas próximas? Através das próprias redes sociais, que a maioria é em fonte aberta, né? Ligação premiada, sequestro virtual, carro quebrado na estrada e transferências inexistentes são alguns dos golpes. Em Imperatriz, esse tipo de crime é mais comum do que se imagina. Por isso é preciso muita cautela. Primeiro, certificar que realmente aquela pessoa que você está conversando no WhatsApp é a pessoa que você acha que é. Ligue para ela, ligue para uma pessoa em comum, pergunte se realmente ela está passando por aquela necessidade para antes de tentar fazer essa ajuda. Os golpistas usam contas bancárias de outras pessoas que podem ser clonadas ou de parentes e amigos. E a partir dos dados, a polícia inicia a investigação, podendo indiciar o dono da conta por estelionato, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão. Venha até a delegacia, eu faço a ocorrência através da delegacia online, para a gente pegar o número, onde está partindo essas extorsões, esses golpes, para a gente tentar identificar o proprietário daquela linha e tentar chegar em quem realmente está utilizando aquela linha.